Comprei alguma coisa no Canadá E a gente compra a carne normalmente no Costco ou nas compras do mês Gente, é muito caro Uma cebola E chegamos simplesmente no corredor que eu mais amo E essa aqui, pepino E olha o gingado E o que falar da pessoa que acabou de levar um tombaço no chão E o total das nossas compras, gente, já com a taxa foi de... Oi, pessoal! Começando mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu vou levar vocês pra fazer aí um tour pelo supermercado Aqui de Hamilton, no Canadá E hoje a gente vai fazer as nossas compras semanais Sabe aquela compra pequenininha que você faz toda semana das coisas que acabam faltando? Então, são essas compras, não é aquela compra grande do mês E eu vou fazer essas compras num supermercado que tem bem pertinho aqui da minha casa Que é o Food Basics Eu vou levar vocês comigo pra ver se a gente encontra coisas diferentes Produtos estranhos canadenses ou produtos estranhos que a gente não tem no Brasil E se você é novo no canal, se você tá chegando agora Seja muito bem-vindo, meu nome é Jenny Já aproveita, se inscreve, vem fazer parte da nossa família E também já deixa o like no vídeo Porque o like é muito, muito importante pro canal Comenta aqui embaixo porque eu amo interagir com vocês E antes de ir no supermercado, gente Eu quero conversar um pouquinho, peraí Então, pessoal, hoje faz exatamente um mês que a gente se mudou aqui pro Canadá E junto com a nossa mudança vieram muitas pessoas novas pro canal, graças a Deus E muitos de vocês têm me perguntado aonde que ficaram as nossas coisas O que aconteceu com as nossas coisas do Brasil E quem acompanhou a nossa mudança sabe que muitos dos nossos produtos Dos nossos móveis, das nossas coisas, ficaram na casa Outras coisas ficaram na casa da minha mãe Outras na casa da minha sogra E tem alguns itens que eu ainda quero vender Recentemente, eu conheci um aplicativo chamado Popsi Que é um aplicativo muito legal Ele tem uma interface linda É muito fácil de mexer Ele é muito simples, ele é muito dinâmico E esse aplicativo é um aplicativo pra ver você vender as suas coisas Comprar outras coisas Ele é muito simples e muito fácil E eu vou mostrar agora pra vocês Vou fazer uma simulação Eu ia colocar um item meu pra vender E aí eu pensei, bom, já vou aproveitar e vou mostrar pra eles como faz Porque dica boa é dica compartilhada Então eu vou simular aqui pra vender algum item da minha casa Pra mostrar pra vocês rapidinho Vamos lá Então eu já tô aqui com a tela do aplicativo aberto Ele é muito simples de mexer Então eu vou vir aqui, ó, nesse maisinho Vamos lá que eu vou tirar uma fotinho dessa cadeira Como se eu estivesse vendendo ela Então eu vou tirar uma fotinho aqui Aí eu vou em Next Aí eu vou colocar o valor, por exemplo, sei lá Vou vender por 15 dólares E o meu celular tá em... É... tá em inglês Por isso que ele tá saindo assim No seu caso ele vai estar em português, né? Aí eu vou vir aqui Na categoria dele No meu caso é Home E aí eu vou em Next Já vai estar aqui o meu produto E é só eu clicar aqui E pronto, gente! Olha que rápido que é pra colocar um anúncio no ar Já tá aqui, ó Aí que o pessoal vai ali Vai fazer uma oferta Vai se candidatar Vai perguntar mais informações do seu produto E pronto! É assim! É muito simples É muito fácil de vender E o melhor de tudo, gente É que o aplicativo Ele tem um mecanismo Que identifica o produto E automaticamente já preenche a descrição Ou seja Eu só tirei a foto da minha cadeira E automaticamente Embaixo já apareceu a descrição dela Com o tipo de material Com o que ela é A cor Enfim, é fantástico É um sistema muito inteligente Que consegue identificar vários produtos TV, celular Mesa, cadeira Móveis Enfim É muito legal Muito fácil de mexer E em 3 segundinhos Você já preencheu tudo E o seu anúncio já tá no ar E é claro que esse anúncio aqui é fictício Eu não vou vender a minha cadeira Porque minha cadeira é minha paixão E é isso Espero que vocês tenham gostado dessa dica E agora sim Partiu o mercado! Chegamos no supermercado E junto com o supermercado Tem tipo de um mall Que é como se fosse uma galeria de lojas E aí a gente vai passar na Dolarama E aproveitar pra comprar Uma bandeirinha do Canadá Ou alguma coisa do Canadá Porque hoje a gente completa um mês aqui Então queremos tirar uma fotinho Assim, comemoração Inclusive se você não me segue no Instagram Vai lá me seguir Porque essa foto vai tá lá Encontrou Comprei alguma coisa do Canadá Aqui Olha que apertado Acho que minha cabeça é muito grande É que dá pra ajustar aqui atrás Ah, entendi Olha que lindo Gostei, hein? Gostei desse boné, amor Posso comprar? Pode Eu vou comprar pra mim Ó Ó Então, ó Compre um boné A Sophie compra esse Eu vou comprar uma tatuagem Uma tatuagem, gente Tem até uma tatuagem É, um manguito? Tipo um manguito do Canadá Ai, eu encontrei o branco aqui, ó Eu achei mais bonito Olha Esse dá pra ajustar aqui atrás Peraí Quer dizer, eu vou comer Dá pra ajustar Mas esse que eu não gostei da aba Achei meio reto demais Não chora? Dá pra dobrar? Dá E aí? Esse ou... Cadê o ovo? Tá ali Ai, que susto Esse Ou Esse E aí? O branco O branco? Bom, já saímos da Dalarama E agora a gente veio aqui no Food Basics E a gente compra carne normalmente no Coscum Nas compras do mês Mas dessa vez a gente esqueceu de comprar frango Na verdade, sobrecoxa de frango E aí eu vim aqui, ó Pra dar uma olhadinha O quilo dessa aqui tá saindo 6 dólares e 35 Tá um preço bem bom E no total Essa bandejinha tá saindo 5 dólares e 68 Porque não chega até 1 quilo Vamos levar essa? Bora Então, nosso primeiro item do carrinho Não, da cestinha Porque a gente não trouxe moeda pra pegar... Pra pegar carrinho Aqui precisa de 25 centavos pra poder pegar um carrinho Que é retornável, né? É, retornável Você coloca pra poder tirar o carrinho E depois quando você devolve Você ganha de volta Vamos pegar 375 gramas de bacon Por 4 dólares e 49 Aqui esse bacon Ele é um bacon que é bem fininho Ele é tirinha assim, sabe? Então você só joga na frigideira Ele rapidinho tá pronto É uma delícia Vamos pegar banana Elas estão bem verdes Mas é o que tem E tá saindo 1,26 por quilo 2,88 por uma bandejinha de 227 gramas de tomatinho cereja Vamos pegar um pacotinho de clementine Que são as tangerinas Por 3 dólares e 98 A gente vai levar um pacotinho desse de avocado Por 3 dólares e 88 A gente vai levar tomates por 4,14 o quilo 1,98 por 340 gramas de cenourinha baby Cebola por 4 dólares e 37 o quilo Gente, é muito caro Uma cebola Nossa, é enorme a cebola Gigante 6,99 por uma caixinha de nuts Com 350 gramas Gente, olha que esquisito Eu não sei se isso também existe no Brasil Assim, esse hábito Mas isso aqui é semente de abóbora E aqui o Siso diz que eles comem bastante, né amor? É Comem de lanche Semente de girassol Semente de girassol E isso é pra comer no lanche, assim Eles comem Simplesmente abrem, comem E é isso De boa Vida que segue Vida que segue Tem várias opções, ó Mas essas aqui são mais normais, né? O que que é isso aqui? Semente de abóbora Semente de abóbora também? Gente, achamos um pacote de cebola mais barato, ó Esse pacotinho tá saindo 2,88 dólares Bem mais barato do que aquele outro 2 libras Também tem da cebola roxa, ó Que tá ali Mas a gente vai levar da branca Que é a que a gente tá mais acostumado a usar Achei uma big tortilla Como se fosse um wrap 10, sabe? Tá saindo 2,88 Hoje não vamos levar pão Porque a gente tem congelado Mas normalmente a gente compra desse aqui, ó 2,99 Que é um pãozinho integral Ele é uma delícia Mas tem várias opções E é que eles têm promoções assim, ó 2 por 5,50 Às vezes também é 2 por 5 Hoje tá um pouquinho mais caro Olha que diferente o pão de alho deles aqui, ó É um pão grandão Ele é fatiadinho E ele é uma delícia Ele é simplesmente maravilhoso Muito gostoso É 3,49 o pacotinho do pão Hoje a gente não vai levar Mas tem... Ah, tem essa opção também, ó Tem essa opção pra fazer tipo uma brusqueta Ai, que gostoso E ele é grandão, ó Ele é um baguete Tipo, olha o tamanho do meu braço E ele, ó É enorme E esse tá saindo quanto? 2,49 É muito bom esses pãezinhos deles aqui E chegamos simplesmente No corredor que eu mais amo Chocolates! Gente, isso aqui é muito maravilhoso Tem cada chocolate gostoso Isso aqui Meu Deus É muito bom Sai 4,99 Ai, meu Deus do céu Tô deixando cair tudo Mas nesse mercado aqui A gente vem mais pra comprar fruta Essas coisas Porque as frutas são melhores Na verdade, hoje tá bem ruim Não tá muito legal não E o preço tá bem caro Mas, enfim Esse é o mais perto da nossa casa Por enquanto Enquanto não temos carro É o mais rápido pra vir Principalmente com criança Depois que a gente tiver carro Eu vou optar por ir em outro lugar Isso aqui é muito diferente Do que a gente tem lá Isso aqui é abacaxi Em compota Aqui é... O que que é isso? Pêssego Esse aqui a gente já tem lá, né? Aí aqui é pera Tem até tangerina Olha isso Tangerina 88 centavos Tem cranberry Tem um monte de coisa Tudo aqui eles fazem em latado, né? Tudo que você possa imaginar Eu acho que... Se bobear até chocolate Eles colocam em lata Coquetel de frutas Nossa, gente Olha Coquetel de frutas Tem muita opção Vamos levar Vamos levar 10 suquinhos 10 caixinhas de suco Pra Sophie De maçã e uva Por 2 dólares e 79 centavos Vamos levar Essa pasta de amendoim aqui, ó Que nos recomendaram Que é muito gostosa Por 3 dólares e 47 Aqui eles têm uma variedade enorme de salgadinhos Esse mercado, como é pequeno Não tem muita opção Mas nos mercados grandes É um corredor gigante de salgadinho E esse aqui, olha só É uma batata da... Lays? Lays? Como é que fala, amor? Lines? Sei lá 2 por 6 dólares E essa aqui é com pepino Diferente, né? Vamos levar um Doritos tradicional De quantos gramas? 255 por 2 dólares e 88 Vocês me falaram Muito, muito, muito Nos vídeos que eu não comprei Creme de leite E é verdade, gente Isso aqui é o creme de leite Que é 2,99, ó E ele é bem pequenininho 170 ml Isso aqui Que eu comprei Ele é como se fosse Um creme de leite Só que super líquido E ele custa 1,79 cada um Eu comprei desse aqui E eu tô usando pra fazer Molho branco Essas coisas Tá servindo super bem Mas o igual nosso do Brasil Mais cremosinho É esse Aqui tem muitas e muitas E muitas opções De enlatados Esse corredor aqui, ó Tem muitos enlatados Aí tem molho de tudo quanto é tipo Tem aqueles que usam muito feijão enlatado Vocês me perguntaram Se encontra feijão no mercado E tem Só que não é muito bom Igual o nosso do Brasil Não é tão bonito, sabe? Tão gostoso E aqui tem muitas opções De molhinho, ó Olha que legal Um creme de bacon Na verdade sim Não sei se é legal ou não, né? Eu nunca comi Mas ele é um creme de bacon Pra você misturar assim, ó Na comida Sei lá Fazer sopa Fazer caldo E ele custa 1,99 Mas se tu pegar o de brócolis Custa 88 centavos Nossa Tem molho de tudo Quanto é tipo Ó Tem de brócolis Tem de frango Tem Mais um de frango Enfim Tem muitos Olha gente Aqui tem vários feijões enlatados E o feijão enlatado É bem gostoso Por incrível que pareça Eu gostei Achei muito bom E aí tem várias opções Tem apimentado Tem com bacon Tem sem bacon Tem sem tempero nenhum Enfim Tem vários Gente Olha isso aqui Meu amor A gente tinha que levar esse Pra fazer um experimentando comidas canadenses, né? Não sei se a coisa não Nossa O marido não gosta de pimenta Nada, nada, nada Mas eu vou convencer ele a comprar, hein? Comenta aqui embaixo Compa pra fazer um experimentando comidas canadenses Esse tem limão e pimenta Acho que a Lohane Mavromatis ia gostar desse aqui Aqui também tem alguns outros feijões mais comuns, né? Que não tem tempero nem nada Daí esse aqui tá saindo R$1,19 Eu comprei desse da outra vez Eu adorei Muito gostoso E hoje eu tô levando desse aqui, ó Por R$1,19 Que é o nosso feijão vermelho Olha o que encontramos aqui Guaraná, gente Caríssimo R$3,49 Ó amor Bolacha Maria Que massa R$3,29 esse pacote Caríssimo Eu compro se tu prometeu Fazer um bolo Um bolo? Oxe, gente Mas é caro Caríssimo Gente, eu passo uma vergonha nesse mercado Que eu vou te contar, hein? E ó a gingada da pessoa Meu Deus, amor Eu teria vergonha de mostrar isso no vídeo Eu não tenho vergonha de nada, caralho Eu sou quase um sem vergonha Nossa senhora Que vergonha Mas eu tenho vergonha Tu não tem Mas eu tenho Tem água de coco Tem água de coco Macarrão A gente tem até Até dizer chega Porque a gente comprou um pacotão no Costco Vamos ver o que mais tem aqui Tem umas coisas diferentes Que a gente não sabe nem o que que é Nem pra que serve Olha, gente Aqui também tem uns refrigerantes É uma soda E como se fosse um refrigerante Eles são diferentes, ó Esse aqui é de limão Aquele é de banana E esse aqui, amor Sabe o que que é? Esse é de De coisas do mar Do que que ele é? Deve ser de coisas do mar Bom Não sabemos É um drink rosa Tá saindo 99 centavos É um ponche de frutas Ponche de frutas Diferente, ó Podemos incluir na nossa lista De... Pro vídeo, amor De gengibre Gengibre eles usam bastante aqui E eu quis falar da pessoa Que acabou de levar um tombaço no chão Amor, me ajuda a levantar Não Me ajuda, amor Tô passando vergonha aqui Eu também tô Jesus amado, gente Que mico Caiu um tombaço no mercado Enfim, gente Tem umas comidas bem diferentes E já comenta aí, ó Pra gente comprar aqueles chips De pimenta Pra experimentar coisas diferentes A Jane vai experimentar Eu não vou comer Pô, a gente come Come um pedacinho só Só pra gente ver Tu pegando fogo Eu não vou comer Nem Não, todo mundo tem que experimentar Cada um vai comer Um bilisquinho Pelo menos Ai Leva também, ó Chegamos na área Dos produtos de limpeza E essa marca aqui, ó É uma marca que eu já percebi Que é bem famosa Ele me parece assim Me lembra o nosso homo Eu não sei Tenho a impressão Talvez seja até a mesma marca E daí tem esse potão aqui, ó 19 dólares e 99 E aí tem um potão maior, ó Que é aquele líquido Que é tipo o que eu tenho em casa Tem várias opções Ó, gente Esses dias eu mostrei pra vocês Nos stories lá no Instagram Esses lencinhos que o pessoal Põe na máquina de seca a roupa Pra tirar a... Como é que é o nome, amor? Pra dar um cheiro Dá um cheiro E também tira a estática da roupa Porque aqui parece que a gente Fica levando choque nas coisas E aí ele tá custando 6,99 Mas eu comprei esses dias também Por 6 dólares o da Downy Que é mais cheiroso ainda Mas tem várias opções, ó E isso aqui também é um negócio Super legal Você põe na máquina de lavar roupa mesmo Pra dar cheirinho nas roupas E isso aqui, ó É uma coisa bem diferente Eu não testei ainda Mas eu já ouvi falar que é muito legal Que é umas bolinhas Pra pôr na máquina de secar Pra deixar a roupa macia E também pra reduzir a estática Eu falei... O que que eu falei? Eu falei eletricidade? Não, estática Estática? Então eu falei certo Então é isso E ó o amaciante Downy aqui, gente 6,99 Esse aqui E esse grandão tá saindo 12,49 Downy aqui também é bem famoso E bem cheiroso Outra coisa diferente, gente Sabor dos sorvetes Olha isso Black de sassã Sésame Sésame Meu Deus, gente Eu nunca vi disso Nem sei o que que é, na verdade Tem de chá verde Olha que coisa E isso aqui é japonês, né Que tem ali embaixo As letrinhas japonesas É bem diferente Mas assim, né Vou falar pra vocês Que eu sou bem mais a favor Do sorvete tradicional De creme, de chocolate De morango Essas coisas assim Diferentes Melhor deixar pra quem gosta 450 gramas de queijo Mozzarella por 2,99 Tá na promoção Vamos levar 454 gramas de manteiga Por 4,27 dólares No Costco Nós pagamos 3,99 Então tem coisas que valem Mais a pena comprar lá Aí o que que a gente tá fazendo A gente tá anotando O que que vale a pena Comprar no Costco O que que não vale E aí nas compras do mês A gente vai comprar lá A manteiga é uma delas Vamos levar desse iogurte aqui Por 4,99 E vem 8 unidades Gente, essa marca aqui Maravilhosa São wafers Muito gostosos Bem parecidos com o nosso Do Brasil 2 por 4 dólares Essa de quique de morango Eu já experimentei A de chocolate Já experimentei E agora Ah, e essa Tu pegou dessa? Ah, eu tô pegando agora Tá, então pega uma dessa Mas substitui outra Não leva muito Porque senão a gente come demais Ah, e agora Eles têm umas opções diferentes Essa eu ainda não experimentei Não experimentei essa E agora No outono Eles têm até comida personalizada Olha esse aqui Que legal E essa marca é muito Muito boa Pessoal, uma coisa Que me impressiona muito aqui É a inteligência das galinhas Essa é de ovo Já põe o ovo E escrevem na mesma hora Nossa, amor Muito bem, amor Como é que elas fazem isso, né? Nossa, que incrível Elas põem o ovo E já colocam E já escrevem no ovo Demais, amor Muito bom Inteligentíssima Inteligentíssima Me surpreendo Vamos pegar 500ml de sir cream Por 2 dólares e 79 Isso aqui é como se fosse um requeijão, sabe? Acho que é isso Vamos experimentar E já estamos de volta em casa Com muitas compras de comida Que a gente fez Não só comida, né? Tem algumas outras coisinhas também Mas a maioria aqui É comida pra nossa semana E o total das nossas compras, gente Já com a taxa Foi de 86 dólares e 20 centavos Esse é o valor das nossas compras da semana E aí na semana que vem A gente vai fazer as compras do mês No Costco Que é onde a gente fez As nossas primeiras compras Aqui no Canadá Então se vocês quiserem Que eu grave na semana que vem Já comenta aqui embaixo Pra mim Que eu posso gravar pra vocês As nossas compras do mês E aí vocês vão ter uma ideia De quanto que a gente gasta Nas compras do mês E quanto que a gente gasta Por semana É lógico que tem semana Que dá mais Tem semana que dá menos Então, enfim Varia, né? Vai mais ou menos Nesse preço aí Em torno de uns 100 dólares por semana Acredito eu E deixa eu mostrar pra vocês aqui Rapidamente o que a gente comprou Na verdade eu já mostrei quase tudo Lá no mercado, né? Mas vou dar um bisu geral aqui E essas aqui foram as nossas compras Eu mostrei acho que quase tudo Pra vocês já O waffle Compramos reptéis As bolachinhas Compramos banana Cebola Suquinhos Compramos um chips As nuts O sour cream Os iogurtes da Sophie Pra ela levar na escola Feijão Milho E isso aqui eu comprei Na farmácia, gente Deixa eu pegar aqui A notinha da farmácia Peraí Pra mostrar os preços Pra vocês Então Na farmácia Ah, ele não veio especificado Ah, veio sim Veio aqui, ó Aqui em cima Veio especificado Então Essa água micelar Aqui da Nive Eu paguei Vamos ver R$8,99 Sem taxa Esse aqui, ó Que é o que eu uso Da Venus Vem quatro aqui dentro E é só a partezinha Que corta, né Só a lâmina No caso E paguei R$22,09 E esse aqui foi R$3,99 Sem taxa Tudo tem 13% De taxa Que é incluso depois Enfim Essas foram as nossas Compras da semana E eu espero que vocês Tenham gostado De ir no supermercado Com a gente De acompanhar Comenta aqui embaixo O que vocês acharam Enfim O que vocês acharam Dos produtos Comenta aqui O que vocês querem Que a gente compre Pra fazer aquele vídeo Reagindo às comidas Canadenses Comenta aqui embaixo Que eu vou Eu vou convencer ele A gravar o vídeo Comendo a pimentinha Enfim É isso, gente Espero que vocês Tenham gostado Não esquece Se inscreve Vem fazer parte Da nossa família Também deixa o like E vocês esquecem Não esquece De deixar o like Que é muito, muito importante E comenta aqui embaixo Eu amo interagir com vocês Super beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E tchau